Agora, de imediato, apresento a Gisela Casemiro e depois passo-lhe a palavra. Gisela Casemiro é escritora, artista e ativista portuguesa, Guiné-Bissau, Portugal, publicou Erosão, da editora Urutau, em 2018, e fez parte de antologias como Rio das Pérolas, 2020, Venceremos, Discursos Escolhidos, de Tomás Sancarrá e As Penélopes, livros de 2020 e 2021. Nos últimos anos assinou crónicas regulares no Hoje é Macau, Boala e Contemporânea. Participou ainda em exposições no Armário, Zé dos Bois, Balcone e Museu Nacional de Etnologia e dirige o Departamento de Cultura do IMUN Instituto da Mulher Negra em Portugal. Gisela Casemiro, passo-lhe a palavra. Obrigada. Tive muito gosto em ouvir a doutora Marisa Jardim Sousa porque usou aqui uma expressão que me é muito familiar, que é o cabo submarino de fibra óptica. Por conta, na conversa em que tive o gosto de participar com a Emicida, o Tirso e o Sar, referia exatamente a essa questão da precariedade do artista, que é a posição que eu estou aqui, é aqui o meu lugar de fala e, portanto, essa nossa multiplicidade, esta coisa de termos várias funções ao longo da nossa vida e também nos irmos reinventando e, muitas vezes, não ser possível um artista ser só artista ou demorar muito até chegar a esse lugar. E uma das funções que eu já desempenhei foi exatamente comercializar fibra óptica e é muito engraçado porque hoje, também com o estudo e com as pessoas com as quais me tenho cruzado, acabo de fazer um outro, ter uma outra noção dos anos em que estive a desempenhar essa função que me levava de porta em porta e foi uma função que desempenhei durante muito tempo e, portanto, é curioso ouvi-la falar nisso e saber qual é que é a importância exatamente de ter um cabo de fibra óptica submarino num país como São Tomé, como foi importante aqui, como é importante em todo lado, em termos da comunicação. Mas nessa função, que era uma função bastante difícil, aquilo que eu retirava era sempre uma história nova para contar todos os dias e tenho muitas que acumulei ao longo de anos e que espero um dia publicar em livro que tenho estado a colecionar e em que falava com as pessoas sobre tudo e mais alguma coisa. Mas isso levou-me a conhecer a cidade e levou-me a conhecer a cidade e as cidades, não só Lisboa, mas também toda a periferia e ter um contato muito, muito, muito direto e muito íntimo com as pessoas porque não há nada mais direto e mais íntimo do que ir à casa das pessoas e ver em primeira mão como é que elas vivem, não é? Seja num chamado bairro social em Cascais, seja num condomínio também de luxo em Cascais, sejam casas de expatriados ou casas de imigrantes. E, portanto, estive desde o Cacém, a Serra das Minas, a Cabris, a muitas áreas da Grande Lisboa e tive a oportunidade de falar com muitas, muitas pessoas e ver exatamente como é que elas viviam. Portanto, ouvi-la, trouxe-me essa nostalgia, que acho que é aquilo que eu retiro de positivo dessa experiência também é ver exatamente, ter outra noção da nossa urbanidade. Quero falar de duas coisas, não vou tomar assim muito tempo, ou o tempo todo talvez. Gostava de falar, primeiro, da experiência que tive numa parceria que o Imuno Instituto da Mulher Negra em Portugal teve e tem a decorrer com o TVA, que é o Teatro do Bairro Alto, que é dirigido pelo Francisco Frazão e, portanto, é uma gestão da EGEAC. E, portanto, nós começámos uma parceria ainda antes do final de 2019 e o objetivo do TVA, que ocupa o espaço que pertencia antigamente à Curunocópia, que é o Teatro da Curunocópia, era exatamente que o Imuno fizesse uma consultoria, mas não só uma consultoria, que se envolvesse e comediasse e ajudasse o teatro também a se descolonizar, a tornar-se mais inclusivo e a descentralizar-se. E, portanto, uma primeira abordagem que aconteceu antes da pandemia foi exatamente num espetáculo da artista Nora Chifalmir, portanto, levar jovens de bairros como o Zambojal ou a Jamaica e outros, jovens negros, homens e mulheres, e pessoas trans também, ao teatro e avaliarem não só poderem usufruir de um espetáculo, mas também entendermos quais é que são as dificuldades no acesso ao próprio teatro, que fica, para quem não conhece, fica, portanto, no Príncipe Real, fica ali numa zona que não é, assim, de tão fácil acesso para quem vende a periferia, para além de uma questão de haver o teatro do Bairro Alto e o TVA, portanto, que também quer dizer teatro do Bairro Alto, mas o Bairro Alto ser esse não a zona noturna, por excelência, mas a questão do Príncipe Real, de zona privilegiada, como o próprio nome indica, e entendermos quais é que eram as dificuldades destes jovens, e havia jovens de menores de idade e jovens de menores de idade, e qual é que era também a nossa ligação enquanto imune, enquanto mediadoras e enquanto ponte, não é? E vimos algumas dificuldades, como a questão dos transportes, mas a questão dos transportes públicos e um constrangimento de parte dos jovens, mesmo quando o transporte, a alimentação, essas coisas estão asseguradas, existe uma hesitação. E porquê? Porque sabemos, como todos sabemos, não é? Existe este sentimento de que o centro da cidade não é para mim, não me pertence, eu não pertenço lá, se não estiver a limpar, se não estiver a servir. E ali é uma função diferente, que é poder dar a sua opinião, não é? Ela ser valorizada, a sua visão. E então o que aconteceu foi, portanto, havia dois espetáculos, a 100% pop e 100% rock, desta artista. Inclusive, a artista teve a gentileza de convidar três dos jovens para participarem no espectáculo, foi aqui um extra, bastante positivo e bem recebido. No entanto, depararam-se com algumas escolhas, como vou ter de perder aulas para poder ir ao ensaio, vou ter de sair da escola talvez uma ou duas horas mais cedo para poder chegar a tempo, vou-me desorientar porque não conheço a cidade, não me experiencio tanto a cidade de Lisboa, tanto isso e não sei qual é a diferença entre estes dois teatros e vou confundir-me. E tudo isto aconteceu. Tanto que no dia do ensaio, eles só conseguiram chegar mesmo no final do ensaio e já não foi possível ensaiar. Mas no dia a seguir já foi diferente e o espetáculo ocorreu, e de facto com três jovens abriram o espetáculo com o artista. Isto foi lindo e foi obviamente uma oportunidade inesquecível para eles porque se sentiram num lugar de destaque, que não era um lugar de destaque extrativista, era um lugar de destaque que lhes foi dado, a eles jovens negros, por uma também artista negra. E a equipa da Norte de Palmeiro não é uma equipa segregacionista, não era uma equipa apenas de pessoas negras, nada disso, era uma equipa absolutamente diversa e inclusiva. E portanto, este foi um grande evento, eu diria talvez um dos grandes eventos pré-pandemia e isto quer dizer que havia a lotação normal, que não havia máscaras, isto aconteceu no início de fevereiro de 2020 e portanto, após o que houve uma conversa com as pessoas que participaram no espetáculo, com os outros jovens que também fizeram parte dele e com... portanto, aí já não estava presente a artista, mas foi uma conversa moderada pela também poeta e artista e académica com todos os que conhecerão, Raquel Lima, que está neste momento em São Tomé e também reside habitualmente em Cunha. Portanto, houve uma conversa em que os jovens puderam partilhar a sua experiência, o que foi muito importante e depois foi então feito um relatório de atividades por parte do IMUN ao TVA. portanto, um apontamento crítico. Também houve um questionário feito aos jovens antes e após o espetáculo para entender qual era a sua relação com o teatro. Não era só a questão de avaliar a experiência do espetáculo, mas sim, sobretudo, a questão de entender de que forma é que a equipa do teatro é ou não é diversa, de que forma é que a comunicação, a linguagem que é utilizada no teatro é ou não inclusiva, de que forma é que ela antagoniza quem visita e um dos pontos também positivos desta colaboração foi exatamente o TVA ter oferecido vouchers duplos a todas as pessoas que participaram vindas através do IMUN para poderem, para não ser uma experiência única uma ida ao teatro, mas sim, haver um prolongamento dessa experiência cultural agora já sem este peso da questão da análise crítica pessoal. Entretanto, com a pandemia esta nossa colaboração foi interrompida, infelizmente, e foi aí que começaram algumas das dificuldades, que foi exatamente entender dentro da programação quais é que eram os espetáculos que faria sentido que fossem visitados e trabalhados por públicos não normativos. E neste caso houve várias dificuldades causadas sobretudo pelo avançar e proceder dos confinamentos, mas também pelas próprias dificuldades que as estruturas que o IMUN contactou experienciaram. Portanto, desde, portanto, tentámos que na Associação do Moinho as mulheres fossem ver o espetáculo da Teresa Coutinho solo, mas a associação esteve fechada durante muito tempo por causa da pandemia e muitas destas mulheres que vão à associação para para se alfabetizarem, para avançarem no seu processo de escrita e de leitura, eram também pessoas de risco a nível de saúde e de idade, portanto, não podiam estar a deslocar-se. Depois, com esta questão da elitracia e da falta de equipamento tecnológico, também não poderia ser uma coisa feita online, porque o objetivo era obter também testemunhos de mulheres, jovens, meninas, porque era um espetáculo com um enfoque feminista e depois, então, que elas pudessem ir assistir ao resultado desse trabalho em conjunto. Portanto, não foi possível porque a associação só estava aberta para receber alguns cabazos de ajuda. Futuramente, pensou-se também ou com este espetáculo de solo ou com o espetáculo à nossa cidade fazer-se uma ponte com a Escola Azevedo Neves na Maia, na Alta da Maia, com a qual o Imuno já tinha colaborado no ano anterior em várias sessões ligadas com a igualdade de género, com a violência de namoro, com várias outras temáticas e, portanto, eram sessões em que membros do Imuno se deslocavam à escola e conversavam com várias turmas entre os 13 e os 18 anos, portanto, também do ensino profissional. Portanto, já havia aqui uma ponte e nós tentámos que essa relação se prolongasse também para esta a nossa colaboração com o TBA, mas tal que também não foi possível porque a nossa cidade é uma peça de Thornton Wilder que envolve, portanto, como o próprio nome liga, literalmente It Takes a Village, portanto, era um elenco que juntava várias companhias de teatro e tinha muita gente em palco, portanto, não era de toda uma produção para tempos pandémicos com grande limitação de número de pessoas em palco e nas equipas de produção, portanto, o que aconteceu foi que este espetáculo foi ideado várias vezes, tal como aconteceu também com o espetáculo da Teresa por aqui no sol e enquanto nos íamos ajustando e reajustando fomos pensando então em com quem poderíamos colaborar porque as escolas também ficaram bastante assobrevadas em termos de currículo, em termos de iniciativas e, portanto, não estavam a ocorrer também visitas fora do espaço escolar. Ainda visitei a escola, mas para que os alunos se deslocassem não foi possível, portanto, estivemos aqui em esperas, mas tal, não foi possível, não foi possível colaborar com a escola e foi então que finalmente e como o mundo também foi abrindo mais aqui deste lado voltou a haver uma data para a nossa cidade e então foi discutido que iríamos então nós imune a trabalhar com a Associação Cavaleiros de Sombras que fica na Amadora também. Portanto, aqui nós pensámos em duas formas de colaborar com a Associação, uma seria com um projeto mais digital, uma mistura digital com o analógico, um projeto da artista Isabel Bryson que é portuguesa mas vive na Austrália de momento e, portanto, um projeto ligado à estatuária lesbenense e, portanto, é um projeto muito interessante e até divertido e interativo e bastante dos nossos tempos, não é? Porque é um projeto também muito feminista em que as estátuas, a artista, no fundo, retira todas as estátuas do seu lugar atribuído e põe-nos a conversar umas com as outras, cria aqui novas narrativas e novas motivações e novos sentidos para a nossa estatuária enquanto questiona também o lugar das mulheres e dos homens na cidade, não é? Na forma como elas são representadas, como é que as mulheres estão sempre despidas, mais ocultas, como é que há menos as estátuas de mulheres, porque é que as estátuas dos homens estão sempre com, têm toda esta pompa, têm muito mais visibilidade, são maiores, são de maior número, portanto, havia aqui uma proposta de juntar alguns adolescentes que quisessem colaborar neste projeto de forma a criar uma, portanto, a reinventar-se, não é? Portanto, isto é algo que estava absolutamente ligado ao que nós vivemos nos últimos dois anos, mas também à questão do Rhodes Must Fall e a questão também ligada à questão da estátua do Padre António Vieira, não só ter sido construída, ter sido colocada lá como a sua intervenção que sofreu por parte da população, vou dizer propositadamente intervenção e não vandalismo, portanto, é uma intervenção e é uma crítica, é aquilo que nós, que está à vista, que esteve à vista e, portanto, havia aqui essa possibilidade de os jovens ficarem nesse lugar, criarem novas estátuas, novas dinâmicas, novas conversas com a cidade e aí podiam ser estátuas que estivessem na amadora ou que lhes fossem familiares ou mesmo a possibilidade de criarem eles estátuas, os monumentos que achassem, se achassem, que faziam sentido. Portanto, e com esta, nesta fase em que também se irá eventualmente começar a construção do memorial às pessoas escravizadas, portanto, tudo isto fazia muito sentido. Havia esta questão da disponibilidade da artista, portanto, estar no horário completamente oposto e da própria associação Cabelares de São Brasco ter estado frustrada durante bastante tempo com vários problemas a nível da canalização, do acesso da água, da lição da água, com várias questões ligadas também ao próprio equipamento informático, à falta de e sabemos obviamente que em muitos destes selários, mesmo que se fizesse isto de uma forma virtual, não é garantido que todos os miúdos tenham acesso, todos os jovens que tenham acesso a um computador ou que possam fazer algo que esse computador seja só para eles, do uso exclusivo e que não seja um computador para toda a família. Inclusive, quando veio a pandemia, uma das coisas que o Imuno fez foi estar em colaboração também com algumas juntas de freguesia e câmaras para angariar material informático para doação para permitir aos jovens que pudessem então estudar a partir de casa e estar na escola a partir de casa. Acabámos por decidir não avançar com esta questão da estatuária, mas com muita pena, não quer dizer que ainda não possa acontecer de outra forma e acabámos então por conjugar a ida ao teatro e tínhamos jovens entre os 11 e os 15 anos a ver a peça e aqui houve várias questões, portanto, não só várias existências da última hora, esperávamos que 14 jovens foram 7, esperávamos que 4 monitoras foram 3, 2 jovens mais 9 tinham 11 anos a peça era para maiores de 12, no entanto foi muito difícil nós tentámos fazer algumas sessões com os jovens antes da peça e mesmo para contextualizá-los nesta questão da estatuária, mas foi muito difícil esta cativar porque a questão não é que acontecem várias coisas interessantes como caminhadas, como capoeira, como colónias de férias na sessão cabeleiros de sombrais mas há coisas que são também elas culturais mas que são menos fomentadas, menos nutridas, são menos habituais às vezes nas nossas comunidades e portanto não é que as pessoas não tenham interesse, às vezes elas nem sabem que têm interesse ou foram ao teatro uma vez pela escola e nunca mais foram ou não é algo que possam fazer com os pais então assim sendo foi difícil às vezes essa comunicação porque também é preciso entender que estas associações são feitas por voluntários que são da comunidade não é? e os voluntários não são todos só pessoas racializadas obviamente mas as próprias comunicações a organização hoje são dos horários quando as pessoas também têm em casa filhos e têm vários trabalhos e têm horários completamente diferentes daqueles das pessoas do próprio TBA e portanto isso às vezes criava aqui alguns entrados na comunicação não é? porque a pessoa que envia o e-mail hoje não é a pessoa que está na reunião daqui a duas semanas e depois não é a outra que vai ver a peça e depois não é a outra que está lá quando nós voltamos à associação para falar com os jovens e ter o feedback e depois também esta questão de os pais entenderem qual a importância deles irem a este tipo de atividades e claro que o TBA havia portanto um orçamento foi uma vez mais fornecido a fornecida a alimentação o transporte tentando tentar suavizar aquelas que seriam as questões logísticas que poderiam causar aqui algum algum celebra não é? o que nós entendemos foi exatamente que portanto que os jovens em geral nós queremos saber portanto os jovens o que acharam da peça se acharam a duração adequada ou não se sentiram falta de diversidade no elenco se sentiram bem incluídos pela equipa se não se não se sentiram o que é que sentiram em relação ao edifício se era austero se não era se foi uma primeira experiência ou não se gostaram de ir ao teatro só pela escola ou com os pais ou com outras pessoas ou com os amigos quaisquer outros documentários quisessem fazer obviamente e portanto alguns presencialmente só conseguimos obter um um parecer e depois os outros tiveram de ser recolhidos por telefone e portanto em termos de feedback nesta experiência portanto esta é uma peça é também importante ressalvar o seguinte que é a peça tinha uma constituição em termos do elenco quando foi pensada e criada e depois com a pandemia e com a questão das agendas também teve de ser reduzido o número de atores o número de produtores o staff e isto levou a que muitos dos atores tivessem que fazer dois e três papéis na mesma peça de fato não havia não era um elenco diverso mas também entendemos que não entendemos que todas as peças tenham necessariamente ou diretoriamente de ser diversas ou o que aquela tinha de ser porque iriam jovens e crenças negras ver a peça não entendemos obviamente até podia haver outros atores na peça inicialmente e terem desistido em relação ao feedback foi que de facto a peça foi demasiado longa confusa que a classificação etária deveria ser mais longa e que foi também apesar de não haver intervalo que a maior parte dos jovens sumiram ao teatro pela escola e que também muitos deles não se recordavam sequer não tinham memória das peças que tinham visto achar um espaço acolhedor confortável seguro tudo mais e da nossa parte portanto também tivemos o feedback por parte dos atores que foi para eles muito gratificante ver jovens de uma forma tão espontânea portanto exprimindo-se em vez de ser aquela coisa muito intelectual muito reta muito contida não é e portanto isso foi algo que eles valorizaram bastante e gostaram muito de ter os jovens a assistir à peça da nossa parte do imútil que conversámos com o TBA foi que portanto que foi notório por parte da associação aquilo que referiram em termos de ter recursos humanos a tempo inteiro e ter dificuldade de equilibrar os tempos e os princípios do voluntariado com a vida pessoal e profissional não é e o que torna também mais desafiante o envolvimento com a comunidade portanto há uma grande vontade das nossas comunidades em exatamente sair delas e para outras coisas mas entende-se também que é necessário talvez em vez de pensar nós temos aqui esta agenda temos aqui este programa e vocês cabem nesta e se esta não der como vamos nesta é importante também que o próprio TBA a própria equipa não se concentra apenas numa questão de encontros por Zoom mas sim que saia exatamente também do teatro e que vá ao bairro e que conheça a comunidade e então a partir daí com a comunidade entender porque teria sido valioso com certeza se os convites tivessem sido estendidos aos pais ou a um membro da família além de ser também os monitores da Associação Cavaleiros de São Brás talvez isso trouxesse depois um diálogo que fomentasse também outras idas ao teatro portanto essas idas esse sair do seu lugar de conforto e entender qual é que é o lugar do outro existe também não só pensar assim que descentralizar é eles virem até nós mas irmos nós até eles e entendermos se há uma dificuldade também de nós irmos até eles porque quando as comunidades neste caso nós assegurámos um transporte privado portanto não houve este constrangimento dos transportes públicos e do horário portanto as pessoas podiam aproveitar melhor o tempo não era uma preocupação mas se não tivesse sucedido o caso teria sido difícil voltar porque por isso é um domingo e depois entender também esta questão que é necessário dinamizar atividades no bairro cabucem a curiosidade dos jovens das famílias o que vai criar também uma maior abertura este tipo de coagulação e portanto também entender que no dia que os jovens foram ao teatro não havia ninguém da equipa portanto da direção da equipa de produção que esteve nas reuniões ou não ao longo do tempo portanto estavam membros do IMUNO mas estivemos lá sempre mas isto foi também como foi explicado porque às vezes é colocado este peso sobre as associações que fazem as pontes e que fazem a consultoria e isto cada vez vai acontecer mais existem associações como o IMUNO como o Cabo Leste São Brás existem plataformas como o AfroLink que estão a dinamizar uma série de profissionais de várias áreas profissionais racializados e que estão a ser integrados também naquilo que tem sido até agora acessível apenas a poucos privilegiados e tem havido também bastante abertura por parte da GAC em se reinventar nós temos testemunhado isso mas ainda falham estas coisas portanto teria sido muito útil que alguém da equipa tivesse estado lá quando os jovens foram ao teatro isso aconteceu da primeira vez na primeira parte da parceria com a Nora Chipalmiur neste caso não aconteceu depois entender que isto é uma dupla parceria 5 minutos diz elas sim sim irei já terminar é uma parceria do IMUNO com o TBA mas também é uma parceria do IMUNO com o com os Cabo Leste São Brás é uma parceria também dos Cabo Leste São Brás com o TBA portanto há aqui uma multiplicidade de parcerias e portanto é importante também entender que enquanto associações culturais enquanto instituto também da negra também não é o IMUNO que tem que se descentralizar não é o IMUNO que tem que se descomunizar portanto serve como uma ponte como um mediador como um consultor mas não deve ser um filtro ou um resguardo de qualquer instituição que queira de facto mudar as suas políticas e ser mais acessível e ser mais inclusiva é isto sim o便 o o o o Obrigado.